O moleque tá difícil, postura é lixo, fazer o que? Nós é o bicho, se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Varar na zona norte, chama Elis de marido Oi Varar na baixada, chama Elis de marido Varar na zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sul, chama Elis de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder, derro, 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 derro Ninguém come fodeu comigo Mas nunca vai foder, derro, 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 derro Ninguém come fodeu comigo O moleque tá difícil, mas nunca vai foder Fode ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder Fode ninguém como fodeu comigo Um moleque tá difícil, postura é lixo Fazer o bicho, fazer o bicho, se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Varar na zona norte, chama Elis de marido Oi Varar na baixada, chama Elis de marido Varar na zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sul, chama Elis de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder, derro, 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 derro Ah, 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 ah Obrigado.